Boa tarde a todos, em nome da Inovina Aurora, gostaria de dar as boas-vindas. Primeiro apresentar para vocês que a gente tem um grupo muito seleto de produtores aqui nessa semana. Eles estão vindo aqui para fazer um roadshow entre alguns dos principais mercados do Brasil. O importante é que a gente não quer só dar atenção em São Paulo. Então a proposta foi deles desbravarem um pouco alguns mercados. Eles estiveram no Rio de Janeiro, ontem eles foram para Campinas. Estão passando por São Paulo, a gente vai fazer esse almoço aqui para que vocês pudessem estar com eles. Amanhã vão estar em Porto Alegre e depois Curitiba. Então acho que isso também mostra que a gente está fomentando aí os mercados em outros lugares, mostrando para eles o potencial do Brasil e apoiando nossos parceiros também. não só no eixo tradicional São Paulo e Rio. Apresenta cada um deles aqui para o vício. Vou fazer isso, vou apresentar cada um deles. Estão lá na ponta, pela primeira vez no Brasil. O parceiro nosso, menos de um ano, mas já no coração, Antony, do Ken Forrester. Ele vai ter um tempinho para falar um pouco do vinho, vai para esse lado. Ao lado dele, já o parceiro nosso tradicional, grande suporte, Jean-Cristian, da Chevalerie, da Lourdes Perrier. Já recebeu muitos brasileiros lá, já teve outro aqui. Apreciou o mercado brasileiro. Aqui do meu lado, outro parceiro de longa data, homem de mercado, conhece o Brasil como ninguém. Verônia, Verônia. Verônia, Tio Pepe, Grupo Gonzales Dias, Família Livino, Serra Fiorentina. Aqui à minha esquerda também um parceiro, que é quase uma família para a gente, a Chalau Ferrer. Acho que foi a primeira vez no Brasil, o Pablo Itasso. E ao lado dele, como é que eu posso chamar, hispano-italiana, a Barone Ricassoli. Ricassoli, maravilha. Também já teve aqui, está sempre junto com a gente, apoiando. Só tem coisa boa aqui, então. Só tem férias aqui. Maravilha. Bom, aí eu apresento isso do tipo that we have here.